Fala aí galera, quarta-feira mais um em casa com casa e no dia de hoje nós vamos trabalhar o ombro e o trapézio o nosso ombro é dividido em deltóide anterior, medial e posterior e o nosso trapézio é esse musculozinho que a gente tem aqui que vem desde a nuca até o nosso ombro, beleza? selecionei três exercícios para vocês, divirtam-se aí treinando em casa com casa em nosso primeiro exercício, utilizando garrafas vamos fazer elevação frontal para trabalhar o deltóide anterior no segundo exercício, trabalhando os estabilizadores de ombro vamos fazer rotação de ombro com o braço a 90 graus ou girando completamente, mantendo também o braço a 90 graus trabalhando assim os rotadores no terceiro e último exercício, ainda com garrafinhas vamos fazer remada alta foque em jogar o cotovelo lá em cima e não a mão a mão vai ficar focada apenas em segurar a garrafa para manter a estabilização e o trabalho de trapézio